E esse é o Radar Television, sempre trazendo as melhores informações para você. E dando continuidade à nossa série sobre os BR Aviation Centers, vamos falar hoje da localidade de Goiânia. BR Aviation Center Goiânia, ano de inauguração 2013, local Hangar 6, setor Santa Genoveva. Serviços para aeronave, abastecimento, angaragem, limpeza interna e externa, polimento, GPU e trator. Serviços para o Executivo, sala VIP com TV a cabo, sala de reunião, business center com acesso à internet, transporte na área interna do aeroporto, reserva de hotéis, locação de veículos, fornecimento de gelo para aeronave e hospedagem. Quer saber mais? Acesse o site www.br.com.br e localize a área aviação com a logomarca do BR Aviation Center. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta uma entrevista com o Presidente Executivo da União Brasileira dos Promotores de Feiras, a Obraf. Confira!